A pobreza segue crescente na América Latina e no Caribe devido aos efeitos da pandemia da Covid. De acordo com dados do relatório social Panorama da América Latina e Caribe 2022, apresentado nesta quinta-feira em Santiago, no Chile, a pobreza atinge 45,4% dos menores de 18 anos da região, onde a pobreza extrema afeta 82 milhões de pessoas. O órgão das Nações Unidas estima para 2022 um crescimento do PIB de 3,2%, que cairá para 1,4% no próximo ano, ainda pelo chamado efeito prolongado da pandemia, principal fator de impacto nos resultados de desenvolvimento social. De acordo com a publicação, após um forte crescimento da pobreza e um leve aumento da desigualdade de renda em 2020, como consequência da pandemia, 2021 registrou uma redução nos índices de extrema pobreza e um crescimento dos extratos de renda média, que não foi suficiente para reverter totalmente os efeitos negativos da pandemia. No ano passado, a taxa de pobreza na América Latina atingiu 32,3% da população total da região, uma redução de 0,5 ponto percentual em relação a 2020, enquanto a taxa de pobreza extrema foi de 12,9%, 0,2 ponto percentual a menos que em 2020. Até o fim de 2022, a pobreza atingirá 32,1% da população, percentual equivalente a 201 milhões de pessoas, e a pobreza extrema 13,1%, o que representa 82 milhões de indivíduos.